Essa febre não passa nunca. Eu não vou poder fazer nada por uns dois dias. Você é o pivete do catálogo dos heróis. Então é o senhor que tá aqui? Eu já falei pra você não me chamar de senhor. Olha, eu queria que você deixasse o... o barracão... O quê? Presta bem atenção no conselho que eu vou te dar, garoto. Se quiser ser respeitado, se quiser que ninguém mande em você, você tem que ficar muito forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí